Olá para você que acompanha o portal Norte de Notícias. Estudo aponta que a gravidade da epidemia de Covid-19 em Manaus e o elevado número de mortes são influenciados pela grande desigualdade social, fraca efetividade de políticas públicas e fragilidade dos serviços de saúde na cidade. Os estudos foram realizados pelo pesquisador Jesse Orelana e aponta que em Manaus, quase 70% das mortes ocorreram em pessoas com 60 anos ou mais, um dado semelhante aos mostrados em estudos realizados em outros países. Para o pesquisador, reforços devem ser enviados rapidamente por gestores governamentais de modo que possa conter e diminuir o número de mortes, sobretudo em áreas mais precárias. Eu sou Haline Pontes, do portal Norte de Notícias. Eu sou Haline Pontes, do portal Norte de Notícias.